O Lá da Mua 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 Ai, 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 ai E me que milade Ai, 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 ai Migue Yaluma, em amai fara Yaluma, migue Oh, 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 oh Yeah, ei, ei Ai, 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 ai Yaluma, em ni que milade E ae, ai, 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 ai You're making me love Ai, 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 ai Migue Já vou malar Dei mamai fora Já vou malar Migue Sous-titrage ST' 501